Obrigado. O nosso novo diretor, orador oficial, merece toda essa presença num dia de um evento que normalmente até esvaziaria o plenário e não justificaria até a realização de uma sessão de mando, que eu quero agradecer muito a presença de todos os senhores a essa sessão de posse do nosso orador oficial. Eu gostaria de compor a mesa com os ex-presidentes presentes, doutora Maria Adélia Campelo, doutor Marcel Serqueira, doutor Herma Cisbaeta, doutor Sérgio Couto, representando o arcebispo do Rio de Janeiro, doutor Anitta Empesta, o próprio Eros Graal, o nosso... Cadê o termo de posse? Está aí, Leandro? O termo de posse está aí. Eu creio que o orador tem que ficar na tribuna, de modo que sua cadeira está reservada ali. Eu sei que a companhia não é muito boa, mas... Eu sei que a companhia não é muito boa, mas enfim... Que bom! Eu gostaria de dizer que fizemos uma cerimônia recentemente em homenagem ao nosso caso Eduardo Boziz, e estimo que tenhamos acertado e muito grato estou pela concordância de Eros Graal em assumir o cargo de diretor, orador oficial do Instituto, por toda a sua trajetória de jurista, advogado, ministro do Supremo Tribunal Federal, ex-orador dessa casa, de modo que, para nós, um coroamento da nossa segunda gestão no Instituto, ter o sim de Eros Graal para assumir o cargo de orador oficial. É uma alegria, um amigo da casa, uma pessoa de nossa amizade, de nosso convívio permanente, de modo que, de nossa admiração profunda, pelo homem que é, pelo jurista que é, de modo que eu me sinto muito feliz, ministro Graal, pela sua concordância em assumir esses últimos momentos da nossa gestão. Temos aí oito meses de gestão ainda. E com um evento que estimo seja pleno de êxito em agosto, quando completaremos 170 anos de fundação do Instituto, enquanto que é um momento importante da oratória desse Instituto, a festividade que se aproxima para o mês de agosto, aliás, cujos preparativos, a cargo do nosso vice-presidente Duval Viana, do diretor-secretário Diogo Tebbit, da diretora Dora Martins Carvalho. Estamos fazendo uma agenda muito boa, buscando fazer painéis em todos os ramos do direito. De modo que, com muita alegria, que dou início a essa sessão, pedindo ao seu secretário que tomemos o compromisso de posse... O presidente do Conselho Federal... O presidente do Conselho Federal nos enviou um ofício, justificando sua ausência, estando em Brasília, e nomeou para a sua representação o presidente do Conselho Seccional, que não está presente, o doutor Felipe Santa Cruz. Muito bem. Eu acho que não é para você ir lá, para eu ter assinado o termo de posse. Você vai lá? Você vai ali para eu ter assinado o termo de posse, porque não tem que deslocar. O senhor secretário, para a leitura do termo de posse. Termo de posse para o cargo de orador oficial. Ao 19 dias do mês de julho de 1913, em sessão solene realizada na sede do Instituto dos Advogados Brasileiros, sobre a presidência do doutor Fernando Fragoso, transmitiu ele o cargo de orador oficial, ministro Eros Roberto Grau, em face da vaga existente. E para constar, eu, Iratan Cavalcante, secretário-geral, mandei lávrar este termo, que vai assinado pelo novo membro, hoje em possado. E aí, que bom, que bom, que bom, que bom. Muito bem. E eu vou abrir a palavra a quem queira dela fazer uso, mas como eu já vi encomendado a Marcelo Serqueira, dileto amigo do ministro Grau, ele será o primeiro da fila a falar. Mais do que, Marcelo, tem a palavra, presidente Marcelo Serqueira. Estimado presidente, colega de colega, inicialmente eu vou contar, fazer uma inconfidência sobre a eleição do presidente do Instituto, como começa. Ou pelo menos como começava. Agora está mais democratizado. Havia uma reunião em que era conduzida pelo Baeta. e articulava-se, então, o nome de um candidato. Então, esse candidato ia na reunião dos cartolas para compor a ideia da diretoria. E aí me convidaram. E aí eu disse, olha, eu indico três cargos. O secretário-geral. O tesoureiro, que está no céu. E o orador oficial. O mais o Baeta pode indicar. A segunda, a segunda... É claro que o orador era o ministro. A segunda referência que eu queria fazer era o seguinte. Um dicionarista inglês, ele... Esqueço o nome dele. Já vem. Ele... Ele... A mulher o pegou com a secretária. Aí ela disse... Oh, dear. Aquela é a forma inglesa, né? Eu estou surpreendida. Aí Webster é o nome dele. Eu estou surpreendida. Aí ele disse... Não, surpreendido foi eu. Você está surpresa. Pois eu fui surpreendido e fiquei surpreso. De ver a qualidade das oratórias, da oração, que o Bozizio fez nessa casa. Não que eu tivesse, achasse, que o advogado trabalhista, ele não poderia ser um grande orador. Não, eu nunca achei isso. Até porque o antecedeu, o meu colega de escritório, Humberto Janssen Machado, um notável orador e nosso condottier. Durante toda a resistência democrática dos advogados nesse país. Mas o Bozizio realmente eu não conhecia. O Janssen não me surpreendeu, é claro. Somos amigos de menino. Mas o Bozizio me surpreendeu. Pela facilidade de expressão, pela cultura, pelo conhecimento, pela sedimentação, pela forma com que ele argumentava. Agora, ele tinha, no meio de campo, ele, às vezes, ele perdia um pouco, porque ele não trazia nada escrito. Mas ele já se recuperava. Hoje o Neymar entra, ao final do jogo, já na prorrogação, entre dois atacantes, entra pelo meio de dois atacantes e passa para o jogador, que agora o nome não me recorda. Mas na canhota dele, o jogador canhoto. E gol. Quer dizer, o Bozizio, ele, para mim, ele foi um Neymar. Um orador admirável. Com a cultura, com o conhecimento, com o descortino, com o tirocínio e com o equilíbrio. Porque há uma necessidade do chamado equilíbrio. Equilíbrio na forma com que expõe. E com que, não, ele não é orador de si mesmo. Ele é orador do Instituto. Quer dizer, ele carrega, ele carrega a responsabilidade de falar pelo Instituto. Olha, isso é uma responsabilidade. Nota, ele tem que falar para o Rui Barbosa. É uma responsabilidade que vai fazer 180 anos. E no centésimo, octagésimo. Em 70 anos. Quem vai ser orador vai ser o ministro Alegraal. Eu sou sempre escalado para saudar o ministro Alegraal. Ele recebeu um título de... Primeiro aqui no Rio. Recebeu um título de Cidadão Carioca. E chamaram o réu aqui para saudá-lo. O que fiz com muita alegria. Maria Adela estava presente. Eu também. O presidente também. Depois, há uma tradição notável do Supremo Tribunal Federal. Que é seis meses após o ministro se aposentar. O presidente, na época, era o professor Peluso. Ele faz uma cerimônia de homenagem em absência ao presidente. Transformando um sonho dos compositores da minha Estação Primeira de Mangueira. Nomeadamente, o Nelson Cavaquinho e o Guilherme de Brito. Quer dizer, me deem as flores em vida. Claro. O carinho é uma mão amiga para aliviar meus raios. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade, quero preços e nada mais. Então, essa liturgia... A mangueira agradece. A mangueira agradece. Essa liturgia do Supremo foi notável porque o professor Peluso teve a gentileza de me convidar, como advogado autônomo, para falar em nome dos homens livres. E para saudar o ministro do Grau. O que eu fiz em seis minutos e 37 segundos. Porque quando... Primeiro falou o Gilmar. Fez uma biografia notável. Porque o Gilmar é realmente um homem erudito e absolutamente notável. Depois falou o Procurador-Geral da República. Depois falou o aprobato. Que, inclusive, deve ter... Eu não estou... O Eros Grau está vindo tirar dentes. Mas deve ter comovido muito o Eros Grau. Porque ele falou da importância do pai do Eros Grau na questão da tributação no Brasil. Como se eu dissesse... A questão da tributação do Brasil, do ponto de vista do Ministério da Fazenda, e o doutor Werner era o chamado alto funcionário da Fazenda, houve dois tempos. Um antes, doutor Werner, e outro depois, doutor Werner. E o camarada Grau cultiva. E é claro, com orgulho, né? O nome do pai. E eu falei depois do aprobato. Mas não tinha mais nada para dizer. Quer dizer, o Eros estava ali. A biografia, as obras. E aí... Eu digo, meu Deus, enquanto eu levantava para... Eu tinha improviso. Levantava para falar. E eu disse, meu Deus, falar sobre o que? Falaram tudo. As honras, os títulos, as comendas. E o professor em Montpellier, o professor na Sorbonne. Enfim. Uma pretora de títulos e honrarias. E os livros. A coleção dos livros. Eu subi na tribuna. E recitei. Primeiro, o Zé Régio, que é um poeta. Um trecho do Zé Régio. Que, aliás, eu me atrapalhei na hora. Foi a moção. E que é um dos autores preferidos do homenageado, do orador. Diz assim, vem por aqui. Diz alguns com olhos doces. E seria bom que eu os ouvisse. Quando diz, vem por aqui. Eu olho com olhos laços. Olho nos meus olhos ironias e cansaços. E cruzo os braços. E nunca vou por aí. Só vou por onde levam os meus próprios passos. Estou cortando um pedaço grande aí. E recitei também o Borges. Na biblioteca de Clemente, ele foi recebido por um bibliotecário de óculos pretos. Olha, quer dizer, ele, o Borges era um cego, né? A imagem dele, se tu vai na biblioteca de Clemente, e o bibliotecário de óculos pretos pergunta, o que que o senhor busca? Ele falou, busco a Deus. E o bibliotecário disse, Não, e aí o bibliotecário disse, Deus está numa letra de uma das páginas e um dos cem mil livros de Clemente. Está às suas horas. E abriu a biblioteca. Aí o Borges conclui. Meu pai passou, meu avô passou a vida inteira procurando o livro. Meu pai também. E eu fiquei cego buscando. Não foi o caso do professor Eros Grau. Porque ele teve essa inspiração, né? A dogmática católica, ela é tão inteligente. Me perdoa, padre. Que diz que a fé é uma graça, é um dom. E no curso da magistratura dele no Supremo, ele teve esse dom. Ele recebeu essa graça. E eu tive a oportunidade de contar isso para os... Agora também, revelei outra coisa. As atividades clandestinas dele. No consulado do general Castelo Branco. Onde ele adotava o codinome de Rogério. Denuncia isso perante o Supremo e todo o Brasil. A clandestinidade. Não tinha essa barba. Essa barba insurta. Era até um jovem bem apessoado. E... Bom, posteriormente eu fiquei examinando. O presidente disse, olha, você vai fazer uma moralização para uma pequena, uma pequena, para o Eros. Eu digo, ah, vou com prazer. Eu fiquei pensando. O que que eu tinha mais para dizer sobre o Eros Grau? Que todos não soubessem. Todos não soubessem. E entre os livros dele, que são vários, e são todos eles muito bons. Muito bons. Embora com alguns errinhos, aqui e ali. Não, eu, o que eu digo é, é porque é o seguinte, no ensaio e discurso do Eros Grau, ele diz assim, o discurso é para ser lido, o ensaio é para ser consultado. O que também não é verdade. É difícil você ler o discurso e não ir no ensaio. É uma atração fatal. Você tem que ir ao ensaio para poder ler a obra dele. E, bom, no final do discurso, ele diz assim, termino este ensaio e vou para continuar a obra. Quer dizer, termino o discurso. Foi um ato falho dele, que o revisor não viu. Está na quinta edição, na página 96. Aí eu entrego mesmo. Olha, eu entreguei ao Eros, legal, lá no Supremo. Ah, legal. Entreguei, o nome dele era Rogério, era militante do Partido Comunista, estava na clandestinidade, foi preso pela DOPS. Entreguei, entreguei legal. Olha, o professor Peluso gostou. Aliás, todos gostaram. O Gilmar Mendes não bateu palmas. Olha aqui. Porque, como eu só falei, seis minutos e trinta e sete segundos, houve aquele alívio no Supremo quando eu terminei. Porque ninguém aguentava mais. Ninguém aguenta mais o orador. Aí, as palmas estrondosas dos ministros. Está a Carminha, então, olha lá. Batia a palma freneticamente. E o Gilmar. Eu olho com olhos laços. Olha os meus olhos, ironias e cansados. Digo, bom, eu vou pegar um texto do professor. que ele, do discurso e do ensaio, que é um livro absolutamente notável. Os livros estão sendo sempre reescritos. Qual a realidade que está sempre se transformando? Não para quieta. Ele não disse, não, mas isso é uma referência ao XVIII Brumário. Note-se bem que, ao interpretar os textos normativos, o intérprete toma como objeto de compreensão também a realidade, em cujo contexto dá-se a interpretação no momento histórico em que ela se dá. Além disso, os fatos, elementos do caso, hão de ser também interpretados. O intérprete da Constituição não se movimenta no mundo das abstrações, frequentando intimamente a Constituição do povo ao qual ela corresponde, ainda que, em geral, o faça sem plena consciência disso. Eu extraí isso do Elos Grau, Ensaio e Discurso sobre a Interpretação e a Aplicação do Direito, quinta edição, Malheiros, está na praça o livro ainda. Podem, aqueles que não... Aliás, a biblioteca não tem, a biblioteca do Instituto não tem. Há uma passagem com que eu vou terminar, não porque esteja cansando, porque eu já não me aguento mais de me ouvir. A minha paciência, para mim mesmo, ela está muito curta. Na introdução, o prefácio é do Beluso. O Beluso não lê o livro. O professor Beluso, que é um homem erudito, torcedor do Palmeiras, não leu o livro. Ele leu o prefácio sem ler o livro. Porque eu li o prefácio e li o livro. O Beluso não leu o livro. Ele fez o prefácio, ele prefaciou o autor. Mas há um elemento, há um momento do livro, da introdução à quinta edição, e que diz o seguinte, quando eu era um intérprete apenas, eu via o direito de uma forma, eu estou resumindo. Depois que eu fui ser magistrado, e tive que aplicar o direito, aquilo que... E ele citou Kelsen, depois ele se retratou. Diz assim que o Kelsen chamava ele intérprete autêntico. Portanto, que é o juiz, que é o intérprete autêntico. E eu modifiquei. Porque... E aí, aspas, eu coloquei isso no artigo que eu fiz para Barroso, que você não gostou. Mas não tem nada. Diz assim, toda decisão judicial é uma decisão dramática. Toda decisão judicial é uma decisão dramática. E depois de um tempo para cá, eu tenho visto, inclusive, eu não estava aqui, eu estava viajando, mas eu vi o YouTube dele falando aqui no Instituto, em que ele abjura, de alguma forma, a participação dele no Supremo. Ele diz, foi um homônimo meu, era um homônimo meu, que era ministro. Como ele, de alguma forma, ele não achasse que foi importante, para ele e para o país, a participação dele. Olha, dos ministros que eu ouvi falar, eu me lembro muito, o Moço Jansen também, o Jansen é capaz de ter sido aluno dele, do professor Anne Magmarans, e, recentemente, do ministro Paulo Brossard. Eu acho que, e essa escola, e acho até que o Eros está mais perto do professor Brossard. É realmente, a importância que o Eros teve no Supremo foi realmente para a judicatura, para a jurisprudência, não só é o talento dele, a forma com que ele fala, porque, quando eu saúdo, eu não sei a quem eu vou saudar. O ministro, o professor, o poeta, o compositor, o lúdico, o sábio, porque ele é múltiplo, e como múltiplo, ele é um homem paradoxal. E ele, de uns tempos para cá, para nossa surpresa, ele vem abjurando. Uma espécie, a última vez aqui no Instituto, ele disse o seguinte, não era eu no Supremo, era um homônimo meu, não, não era um homônimo, era um homógrafo heterófono, é Herói de Graú. E ele precisa resgatar isso, porque a atitude, a judicatura do Eros no Supremo é um ponto importante na história do Supremo Tribunal Federal. Não só pelo conteúdo com que ele dava as suas manifestações. Várias vezes, ele foi o relator para o acórdão, porque virou, no plenário, várias vezes. Você pode ver nos acordos do Eros. Relator para o acordo, Eros Grau. Por quê? Porque o relator original perdeu. Ele virava, não só com a cultura dele, mas com várias palavras. Ele ama as palavras. Então, no Supremo, eu terminei o seguinte, como eu vou terminar. Assim, o... terminando as palavras, essa é a saudação que eu faço ao brasileiro Eros Roberto Grau, um doce bárbaro. A palavra é o ministro Eros Grau. Ele pediu para falar logo após. Vamos ver depois como prossegue a nossa sessão. Ministro Grau, você tem a palavra. Nossa oradora oficial. Consigo na presença do presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, representando evidentemente não só os advogados cariocas, como também representando o presidente do Conselho Federal, doutor Marcos Vinícius, que também gostaria de depois fazer um anúncio, terá a palavra oportunamente. doutor Eros. Fernando. Oi. Meus... Meus amigos. Eu gostaria imensamente... Aliás, eu não gostaria, eu estou gostando de... me referir a tudo isso, a minha alegria, e falar com vocês de modo absolutamente informal. Porque, na verdade, eu não estou aqui agradecendo uma eleição. O que eu estou é a dizer da minha imensa alegria por esse gesto de amizade, de carinho, dessa minha escolha para voltar ao Instituto e ser, mais uma vez, orador do Instituto. Se eu tivesse sido eleito, seria diferente. eu estaria aqui no exercício de um direito. A conquista do voto me daria legitimidade a partir de uma eleição para exercer esse cargo. Mas não é assim. Eu, na verdade, teria que agradecer a minha escolha, que não é um gesto político, mas é produto de uma expansão afetiva. E amor não se agradece. Amor se responde, afeto se responde com afeto, com amor. De modo que a primeira coisa que eu queria dizer é isso. Eu estou de volta à minha casa. eu estou de volta ao IAB não por titulação política, mas por afetividade dessa escolha generosa, como toda escolha de afeto, dessa escolha que foi feita. Mas que, para mim, esse é um momento extremamente de extrema felicidade. Por ele razões. Por ele razões. Porque, de certa forma, eu volto ao Rio. E voltar ao Rio em um momento em que a expansão afetiva do Marcelo se derrama sobre mim e fala, inclusive, em meu pai, nesse momento, nesse fim de tarde em que o camarada em Moré vulgo Mário Santos eu vou começar a entregar também, se derrama em afetuosidade sobre mim, eu me lembro de meu pai. E eu antes que o Marcelo tivesse falado, quando eu cheguei mais cedo e vi o Condorcer eu vi um pouco do meu pai porque o Condorcer era amigo do meu pai. E meu pai foi um sujeito que me ensinou, sobretudo, o afeto. E eu só me sentiria um homem não realizado, porque eu acho que é sempre uma pretensão alguém se julgar realizado, mas eu só me sentiria um homem em vias de chegar à humanidade, na medida em que isso que o teu amigo Werner lhe transmitiu, eu pudesse transmitir aquele sujeito calvo que lá está na ponta e que é o Werner Grau. é o Werner Grau Neto, mas que, de certa forma, é o Werner Grau sempre. E outro dia dizia a minha mulher, lógico que depois de 70 anos a gente se derrama em cogitações mais elevadas, digamos assim, e eu dizia para a minha mulher olha e eu acho que o paraíso deve existir. E o paraíso deve ser um lugar de boa vontade. O paraíso deve ser um lugar em que a gente olha e vê horizontes abertos, o céu, o azul do céu, o verde, e eu disse que a Tânia deve haver um lugar em que eu vou me sentar com meu pai e com meu filho e a minha mulher sempre sábia virou e disse assim e o Roberto também, meu neto. Quer dizer, o paraíso é isso, essa coisa que se um dia eu chegar lá terá sido por conta não de ter sido qualquer coisa no Supremo, não de ter escrito umas bobagens com esses erros que o camarada acabou de apontar, mas despojadamente, sem vaidade, de coração aberto apenas e nada mais do que isso. Então, eu quero agradecer pelo momento que vocês estão propiciando a mim, pelas coincidências, quer dizer, eu estou vendo aqui uma extensão de meu pai está aqui e o Werner está lá, está lá também e nós vamos sair juntos daqui para voltar para São Paulo, e eu falei, cara, agora. Eu quero agradecer eu quero agradecer ao Marcelo. O Marcelo padece de um de um defeito que é a generosidade. Ele é muito generoso com os amigos, tem sido sempre e isso vem do fundo dele. Ele faz força para não demonstrar o homem sentimental que ele é. Eu queria fazer uma observação. Esse tal ensaio discurso que está na quinta edição está esgotado. Ele foi inteiramente reformulado para fazer um comercial. E está saindo agora uma edição refundida com outro título. É o mesmo livro inteiramente renovado e o título é muito sugestivo. O título é Por que tenho medo dos juízes? E isso de certa forma é algo que eu queria dizer. Eu tenho muito medo dos juízes. Sobretudo dos juízes que esqueceram o positivismo da lei e decidem com base nos seus próprios valores. Sobretudo dos juízes juízes que pensam que fazem justiça. E agora depois de 70 anos eu aprendi que o Kelsen tem plena razão quando ele diz que a justiça é uma coisa transcendente. Está acima. Bem para cima dos juízes. Os juízes simplesmente tratam de aplicar as leis quer dizer isso eles deviam fazer. Especialmente os ministros supremos. Porque só na medida em que a lei e a Constituição sejam cumpridas você terá aquilo que se chama a paz social. Coisa curiosa Fernando. Eu não entendi até agora o que está acontecendo nesse país nessas duas últimas semanas. mas talvez seja um pouco também por culpa dos juízes. Talvez seja um pouco também por culpa dos juízes. Curioso eu cheguei no Supremo quando eu fui exercer aquele papel lá aquela função que não tem nada a ver com o meu eu eu cheguei lá e disseram assim esse cara é meio esquerdista e o que aconteceu foi que eu me transformei num mais ferrenho positivista porque eu descobri que fora da lei da Constituição não há absolutamente nenhuma segurança para os mais frágeis. Para os mais fortes e também para os mais frágeis. Quer dizer o último a última garantia para os desassistidos está na lei e só na medida em que ela seja cumprida sem arroubos de valor sem arroubos em torno de princípios esse negócio de cláusulas gerais só na medida em que quer dizer o positivismo ainda continua a ser sei que o Marcelo não concorda muito com isso mas tudo bem assim pelo menos eu tenho tema para conversar longamente com ele de modo que eu quero dizer o seguinte eu sou um amigo que chega de volta eu cumpri vários papéis na vida eu fui jogador de polo aquático quando eu era moleque eu fui escrevi umas coisas e entre os inúmeros papéis que eu que eu cumpri também estava um que eu cumpri meio no fim contra a vontade que foi o de ministro mas eu agora sou amigo sou amigo então eu queria agradecer essa escolha de afeto que vocês fizeram fazendo um apelo patético não me chamem de ministro porque eu sou aqui o Eros percebem? por favor façam isso quer dizer eu já não estou mais representando aquele papel quer dizer hoje eu sou um homem livre só vou por onde me guiam meus próprios passos hoje e era isso que eu queria agradecendo muito o afeto de vocês o eu me lembro de uma peça de teatro muito bonita que era o Rodolfo Maier a mulher dele que agora talvez falem me acolhe o Lourdes Maier e o André Avion era uma peça de teatro que a gente que vai de lembrar que dizia obrigado pelo amor de vocês então eu queria de certa forma dizer obrigado pelo amor de vocês muito obrigado muito bom que bom eu gostaria de dizer que a escolha do ministro não do Eros foi feita não por uma eleição porque se trata de um cargo especialmente importante e que não depende de eleição eu não iria abrir a eleição livremente para que as pessoas se apresentassem candidatos a oratória de modo que reunido o conselho superior que é integrado pelos membros do conselho superior eleitos e por todos os ex-presidentes dessa casa por aclamação Eros Grau foi escolhido sucessor de casa Eduardo Buzinho assim se deu a escolha de Eros Grau pelo organismo mais significativo da casa integrado por todas essas pessoas muitas das quais se encontra aqui o presidente eu gostaria antes de encerrar se alguém quer fazer uso da palavra franqueando doutora Dora Martins Carvalho nossa diretora Willis Santiago também está isso Willis Santiago não é? senhor presidente senhores membros da casa eu peço apenas que seja um breve nosso orador Eros Grau que Eros Grau quer voltar para São Paulo ainda hoje eu vou ser bem rápida eu queria apenas endossando as palavras do Marcelo Serqueira dizer da alegria de todos nós consórcios eu tenho pessoas que estão falando praticamente no nome de todos da alegria de tê-lo aqui e fazer uma pequena observação ao Marcelo ao doutor Marcelo Serqueira é que ele mencionou que o Eros Grau tinha até uma aparência bonita ele continua com essa aparência bonita principalmente se raspar a barba vai ficar jovem é a primeira a segunda é dizer do encanto que nós todos nós estamos em tê-lo conosco enriquecendo a vida cultural do Instituto que sempre foi muito boa e principalmente com as últimas aquisições estará cada vez melhor parabenizando o nosso presidente e os membros do conselho com exceção daqui de quem vos fala por ter o ministro o doutor Eros Graus conosco e dizer também que o Marcelo Serqueira mencionou uma porção de facetas do ministro do doutor Eros Graus e no final ele queria dizer que o músico o poeta o jurista é um excelente coser em meia hora que eu condossei meia hora antes que o condossei e eu estávamos conversando aqui nós falamos sobre Cartier Latam sobre livros de direito sobre Pinheiro Neto sobre o filho dele que já é um grande advogado e a filha que está aqui e a filha que é uma moça de alto valor que está na Alemanha já que o Marcelo falou no pai eu me dou a liberdade de falar nos filhos também e na sua senhora que está esperando amanhã tirar dentro por isso mesmo ele precisa sair muito mais cedo mas dizer da prova excelente que nós tivemos e que eu espero poder repetir obrigado posso não eu acho que era eu acho que seria fabuloso é fabulosa a chance que eu tenho para explicar a minha barba sério porque as vezes me pergunto porque essa barba você poderia ficar muito mais elegante a minha barba é porque eu tenho uma cicatriz no rosto de um acidente que eu tive quando jovem e eu desconfio que hoje ela deve ter quase desaparecido mas ela continua e o meu filho nunca me viu sem barba não é Varna? nunca meu filho nunca me viu sem barba então essa é a razão agora há uma segunda razão é que essa barba faz com que eu seja confundido com inúmeros personagens então eu disse você é parecido com o Marx você é a cara do Orson Welles não é? e por aí vai de modo que eu dizia eu quero lhe pedir o seguinte deixa a minha barba continuar porque ela afinal de contas esconde alguma coisa todos nós somos cheios de imperfeições e sempre é uma barba que esconde de modo que eu peço licença para continuar com ela não deixamos tudo bem doutor Felipe Santa Cruz presidente da ordem do advogado do Rio de Janeiro quer fazer uso da palavra querido presidente Fernando Fragoso nosso homenageado dessa noite doutor Eros Roberto Grau doutor Marcelo Serqueira que alegria subir no elevador desse prédio ver a comissão da verdade aqui instalada com convênio com a ordem dos advogados aqui no andar de baixo quem não na descida puder olhar realmente é uma honra para a advocacia e foi uma ideia nossa que fosse aqui no prédio nesse prédio histórico a comissão da verdade do estado do Rio de Janeiro que o doutor Marcelo Serqueira tão altamente comanda junto com o doutor Adi eu sou muito serei muito breve seria impertinência minha falar muito depois de tais oradores mas eu estou aqui para uma tarefa o Rio de Janeiro duas tarefas na verdade o Rio de Janeiro por decisão do Conselho Federal ganhou a honra recuperou após 15 anos vai ter essa honra de promover a conferência nacional dos advogados agora no próximo ano eu acho que é muito importante pelo momento da advocacia do país de tudo que atravessamos fazer essa reflexão no nosso estado inclusive pelo momento do nosso estado e eu e o presidente Marco Vinicius falávamos agora ao telefone o presidente pediu desculpas por sua ausência me disse Felipe vá e faça um convite que nós já estávamos planejando que é que o IAB participe junto com o Conselho Federal e a Ordem do Rio de Janeiro da comissão temária o que vai traçar a pauta da nossa conferência então a minha tarefa era essa é tarefa prazerosa por isso eu não ia declinar da palavra e a segunda presidente se me permita é dar boas-vindas ao nosso novo orador mas eu estava viajando reafirmar a admiração da advocacia trabalhista com Carlos Eduardo Bozizio que tão brilhantemente foi modelo para todos nós eu cresci na justiça do trabalho assistindo sustentações do Bozizio sonhando um dia quem sabe a chegar aos pés dele então boa noite parabéns ao IAB por essa noite e que possamos fazer uma grande conferência irmanados nessa tarefa muito obrigado recebemos o convite e creio que nossa diretoria nossos parceiros do instituto estaremos à disposição do Conselho Federal do Conselho Seccional para tratar do temário da próxima conferência nacional é uma tarefa que muito nos honra e que desempenharemos com toda a alegria e competência das nossas comissões permanentes do instituto doutor Willis Santiago professor não sei se encerro não sei se quando você quer falar enfim doutor Willis Santiago por gente se vê obrigado presidente saúdo aos presidentes e autoridades da mesa a pessoa do presidente Baeta que pela mão de quem eu fui conduzido a esse instituto já já vão aí muitos anos e na ocasião eram muito jovens me sinto agora com a maturidade adequada para retornar propriamente ingressar eu diria até nesta casa e isso está também sendo favorecido pelaquela em quem em nome de quem eu saúdo os demais presentes que é a minha querida amiga e colega Flora Strozenberg Eros eu acho que nunca te chamei de ministro nem quando você era ministro eu te conheço desde que eu me entendo como gente e você era um fraternal amigo dos meus pais portanto os teus filhos que eu acabei de ver pela primeira vez são como primos que eu acabo de conhecer pessoalmente mas de quem eu sempre ouvi falar eu queria só dizer que apesar de nós não conseguirmos localizar mesmo que por várias gerações procuremos onde está aquela letrinha naquela imensa biblioteca mas seja a letra A de acaso seja a letra D de Deus o fato é que eu sem esperar fui trazido aqui hoje para poder te saudar em meu nome em nome dos meus pais e também dizer a você que eu tal como você também não sou como você bem sabe assim infelizmente agraciado pela pela graça da fé ainda você já foi hoje eu sou ah já houve um momento em que eu tive mas não podia deixar de dizer muito bem eu então fico muito isso sim é porque aquela fala de dizer que com fé que vai estar com seu pai com seus filhos com enfim todas as pessoas queridas aos quais eu já acrescento os meus pais eu próprio cada um ao seu tempo não é ele dizer que houve um momento em que eu tive fé houve um momento em que eu tive a certeza absoluta que isto que você falou aconteceria esse é encontro que foi no momento em que o meu pai o seu amigo eles estavam falecendo aos meus braços muito obrigado doutor Condorcet Rezende pediu a palavra também por gentileza Flávio traga o microfone portátil para o senhor condorcet Rezende o senhor presidente muito rápido aqui muito rápido porque Marcelo Serqueda nos lembrou do fato do Daniel Webster e eu farei apenas as palavras para facilitar quando a senhora do Webster chega em casa encontrou beijando a empregada e disse Daniel I'm surprised I am surprised you were shocked e eu queria e eu queria dizer o seguinte e eu queria dizer o seguinte we are not surprised we are not shocked we are very happy pelo aqui conosco muito bom muito bom muito bem muito bom creio que ele já me pediu ele já pediu algum material para poder fazer para nós o brilhante oratório a brilhante oração com a qual vamos ser brindados nesse 7 de agosto de 2013 não 1913 ok boa noite senhores muito grato até a próxima sessão a próxima sessão